O que é a faculdade que me proporcionou isso? E isso é muito emocionante. E quem também estava lá é um aluno maluco do primeiro ano, que resolveu sair e voar, fazer foto no meio da bala. É ele, o nosso querido Brian, que é onipresente. Vocês podem encontrar a Brian em qualquer lugar do Bloco Azul e da faculdade. E de Curitiba, você pode esbarrar com ele. Volta aí, então, sempre. Sempre que vocês imaginaram, volta aí. Brian, no primeiro ano, tu já foi para um negócio que, né, literalmente bombou, né? Eu queria saber como que foi para ti, como aluno, assim. Então, foi maluco. É a melhor palavra para descrever. Não tem palavra que descreva, assim. Porque no dia 28 já estava confusão, os professores tinham pulado o portão, eles tinham fechado a assembleia, aí os deputados tinham votado onde eles iriam comer. Eles fingiram que iriam comer e acabaram fazendo uma votação. E naquela noite, quando eu vi o jornal na televisão, eu vi na Globo, aí eu avisei a professora Cátia no Facebook. Professor, ó, você viu? Ela, eu vi. Eu queria ir. Eu pedi. Eu quero estar lá amanhã. Amanhã eu quero estar na rua. E eu tinha um mês de curso. Nosso curso começou no final de fevereiro, era em abril. Eu tinha um mês e meio. Sem experiência nenhuma. Eu tinha coberto só o festival de teatro. Foi a única cobertura que eu tinha feito. Mas, assim, é pouquíssimo tempo. Daí ela falou que eu não poderia ir, que eu era muito novo, que não daria, não tinha experiência, não sabia como filmar. Aí, no outro dia, eu estava com minhas duas amigas, fui lá na sala dela e pedi. Professora, eu quero ir. Que ela era a professora que eu mais tinha amizade, assim, nesse começo. Aí ela conversou com a Anamira, falaram que eu não iria, que não podia, não daria certo, era perigoso. No final, deixaram eu ir. Você arrependeu? Não. Claro que não, né? E daí, foi eu e mais duas meninas pra rua e o Davi e o Murilo ficaram lá dentro da assembleia. Eles estavam com credencial, eles poderiam entrar. E foi um dos dias mais loucos que eu já vivi. Se não, é o mais louco. Foi uma experiência que eu vou levar pra vida. Eu não tinha experiência nenhuma. Eles só me falaram, assim que filma, se der alguma coisa, você corre. Mas corre pra longe de onde está acontecendo o filme. E daí você correu pra perto. E aí que os professores ficaram com arrependimento, porque fez o contrário. Nós chegamos lá meio dia. Duas horas da tarde, a gente ficou lá, enquanto isso, conversando com os professores. Entrevistávamos um ou outro, tentamos falar com os policiais, nenhum falava. E naquela animação, né? Calouro, quero abraçar o mundo, quero fazer tudo. Quero ir lá pra guerra da Rússia com a Ucrânia. E daí duas horas, a galera começou a correr. Mas não teve tiro, não teve nada. Aí as meninas que estavam comigo já se desesperaram, correram. Daí a gente parou, viu que não era nada. Dois minutos depois, começou a tiro e correria. E daí todo mundo correu. Nessa hora você até estranha dizer, porque a gente só seguiu, só foi embora. E elas, no meio do desespero, elas correram, entraram dentro do hospital de otorrinolaringologia que tinha lá. Conseguiu falar esse nome. E ficaram presas. Era tanta gente que quem estava lá dentro não pôde sair. Eles trancaram o hospital e eles ficaram lá até as oito da noite. Então eu estava sozinho na rua e estava o Murilo da Vila de cima. Aí eu pensei, o que eu faço? Eu fico aqui de longe vendo tudo ou eu vou pro fervo? Claro, maluco, não poderia. Brigaram muito comigo, mas eu fui pro fervo. E é isso aí, gente. Fica a dica, vai pro fervo. A gente recebeu o Brian pra falar sobre o 29 de abril. E vamos esperar alguma coisa acontecer aí. E vem pra reediteia. Obrigado, Brian, pela participação do nosso programa. Então, vão. Dá um aplauso pra ele aí, gente. Quando vocês puderem, vão. Então, vamos lá.